ó pessoal quem tá vindo da roça ali com um saco ferrão na cabeça balharino e balharino como é que tá? foi bom é isso aí, saco vazio não para em pé não é é ó pessoal ele tá vindo da roça catando feijão vale ainda chiquinho se não é inscrito no canal e cê já se inscreve dá um like no vídeo aí ó aquele joinha pra fortalecer o canal nós tamo aqui no sertão dos Inhamuns scooby scooby que scooby olha pra cá scooby fica doidinho é é é na hora que fala pessoal ele já já as galinhas gritam ele já corre porque sabe que tem um bispi seguindo as galinhas é né ó scooby é grande o scooby tamanho do scooby lá do filme scooby dubidu né né scooby né tát 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 Obrigado.